2018, só novidade, só novidade Olha que foda, mas louca, elas são trepadeira Nem acaba uma segunda, elas já querem dar a terceira Nesse clima envolvente, bagulho gostosão As novinha de Caratinga, é maior fodão As novinha de Santa Cruz, é maior fodão As novinha do Polivalente, é maior fodão As novinha do Santo Antônio, é maior fodão Ela olha pra cara do Didi Viana, vai com o rabitão no chão Ela olha pra cara da nossa tropa, vai com o bucetão no chão Ela olha pra cara do TH, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão As novinha de Caratinga, é maior fodão As novinha de Santa Cruz, é maior fodão As novinha do Polivalente, é maior fodão As novinha do Santo Antônio, é maior fodão Ela olha pra cara do Didi Viana, vai com o rabitão no chão Ela olha pra cara da nossa tropa, vai com o bucetão no chão Ela olha pra cara do TH, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Olha que foda mais louca, elas são trepadeira, nem acabam a segunda Ela já quer da terceira nesse clima envolvente Bargulho gostoso As novinha de Caratinga, é maior fodão As novinha de Santa Cruz, é maior fodão As novinha do Polivalente, é maior fodão As novinha do Santo Antônio, é maior fodão Ela olha pra cara do Didi Viana, vai com o rabitão no chão Ela olha pra cara da nossa tropa, vai com o bucetão no chão Ela olha pra cara do TH, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão As novinha de Caratinga, é maior fodão As novinha de Santa Cruz, é maior fodão As novinha do Polivalente, é maior fodão As novinha do Santo Antônio, é maior fodão É maior fodão, é maior fodão Ela olha pra cara do Didi Viana, vai com o rabitão no chão Ela olha pra cara da nossa tropa, vai com o bucetão no chão Ela olha pra cara do TH, vai com o rabitão no chão Ou vai com o rabitão no chão Ou vai com o rabitão no chão